Ana Lúcia Beltrame, que hoje fala sobre como preparar o corpo para uma gravidez saudável. Doutora, perguntas muitas. Valkyria escreve, tenho 37 anos, fiz laqueadura aos 24, jovem. Muito jovem. E hoje quero ter outro bebê. Gostaria de saber o que é melhor, reversão ou FIVI? FIVI é a fertilização in vitro. É, então a laqueadura é quando existe um fechamento das trompas, das tubas, que vão levar o ovo para encontrar com o espermatozoide e aí formar o embrião. Você precisa passar por um médico para que se faça um exame chamado esterossalpingografia, que é um exame que a gente coloca um contraste dentro do útero para avaliar quanto de trompa você tem. Tanto a reversão de laqueadura como a fertilização in vitro são alternativas para mulheres que já tiveram, já foram laqueadas e que têm o desejo de ser mãe, né? Então vai depender da técnica que foi utilizada e das condições da sua tuba. E os óvulos ficaram guardadinhos lá? É, os óvulos eles ficam no ovário. A tuba é uma parte, na verdade, que vai ligar o útero com o ovário. Então a tuba ela pega o óvulo, o óvulo encontra com o espermatozoide na tuba, forma o embrião e esse embrião é levado para dentro da cavidade uterina pela tuba. Ou seja, é um órgão muito importante para a reprodução. A Jéssica fala aqui, tem um ovário policístico, isso influencia, faz o tratamento. Ela pode ter mais dificuldade para engravidar por conta disso? Quem tem ovário policístico pode ter, não significa que vai ter, mas pode ter uma dificuldade para ovular. Nem toda mulher com ovário policístico tem dificuldade para ovular. E como você sabe se você está ovulando ou não? Então uma maneira simples de você saber é se você está fazendo ciclos regulares, ou seja, se está tendo intervalos regulares. Se você deixa de menstruar por muito tempo, ou seja, faz ciclos a cada 40, 50 dias, isso pode ser um sinal de que você não está ovulando. Tem mais pergunta. Eliana, um mioma ou um cisto podem dar positivo em um exame de gravidez? Eu aproveito e emendo aqui a pergunta do João. Achei essa pergunta meio maluca, mas é verdade que o mioma come o bebê? É, então assim, o mioma, é importante a gente dizer o que é o mioma. O mioma é um tumor benigno do útero. Ele pode estar localizado na parede externa do útero, na parede do útero ou dentro do útero. O mioma não come o bebê. Mas dependendo da localização do mioma, ele pode sim dificultar tanto a implantação do embrião, ou seja, dificultar a gravidez, ou então causar abortamentos. Essa é a segunda parte da pergunta do João. É possível ter uma boa gravidez com a presença de um mioma? Possível é, mas o mioma pode influenciar negativamente. Exatamente. E durante a gravidez, dependendo do mioma e da sua localização, ele pode crescer e causar dor à mulher. Então, mulheres que têm miomas, não significa que elas não possam engravidar, mas elas precisam ser acompanhadas de uma maneira mais especial. Quais doenças podem demandar das mulheres uma atenção maior nessa pré-gravidez, doutora Ana? Diabetes, hipertensão, quais quadros clínicos podem limitar essa tentativa de engravidar? Essas duas doenças, que são bastante prevalentes na população geral, não são impeditivas de gravidez, mas elas devem, sim, ser controladas antes da mulher engravidar, porque justamente durante a gravidez, existem muitas modificações e tanto o diabetes quanto a hipertensão podem se agravar nesse período. Então, se você tem alguma doença de base, se você tem algum problema de saúde, é importante que você tenha autorização do seu médico, ou seja, que ele diga que está tudo bem com você, para que você possa engravidar e levar uma gravidez saudável. Paula pergunta qual é a melhor idade para engravidar, biologicamente falando, e qual é aquela em que a gravidez passa a ser de risco, doutora? Então, a gravidez, o ideal é que a gente engravide antes dos 30 anos, mas o que acontece? Com a mulher inserida no mercado de trabalho, estudando, ela tem postergado mais a gravidez. Então, pelos estudos, a gente observa que a partir dos 35 anos, existe uma queda importante na fertilidade da mulher, tanto por conta da qualidade quanto dos números de óvulos. Então, se você tem que escolher uma época para engravidar, o ideal é que seja antes dos 35 anos. Mas se o sonho for muito grande, vale a pena procurar um tratamento, um médico especializado, né, doutora? Porque às vezes o sonho demora para ser realizado, mas é um sonho de muitas mulheres e hoje ainda é possível, sim, engravidar com 38, 39 anos, desde que com segurança, não é? Vamos dar uma esperança para a mulherada. Lógico, felizmente a gente tem técnicas de reprodução assistida, e nem sempre a gente vai precisar de técnicas de reprodução assistida, mas assim, um bom médico, um bom acompanhamento, faz com que você tenha uma ótima gravidez. Vale a pena tentar. Até semana que vem. Até semana que vem.